E aí minha gente, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que me fez escrever este penúltimo post. Na verdade foi o último texto que eu escrevi hoje. Ele me fez uma pergunta que eu achei muito válida. Foi através do WhatsApp, sem nenhum receio de que eu esteja expondo a nossa intimidade. Eu faço porque, sabe quando você se depara com um questionamento, aliás esse amigo é cheio de questionamentos bons. Sabe quando você se depara com um questionamento que lhe faz bem e você pensa isso aqui é uma dor universal. Existem coisas que a gente encontra, que a gente toca, que é muito particular, é muito pessoal e você não consegue ver muita universalidade naquilo. Mas o que ele me disse, o que ele escreveu, eu acho que é uma situação, é uma realidade que muitos de nós enfrentam. Ele escreveu assim, Como é difícil enfrentar a realidade de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Aí eu respondi, Sim, talvez seja a ilusão mais íntima, a mais socialmente aceita. E ele escreveu, E no fundo é uma covardia. Basicamente você aceita que não tem a capacidade de ser feliz e delega essa incumbência ao outro. Aí eu não tenho como continuar mostrando para vocês, porque o resto foi áudio. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa partilha dele, e que eu identifico muito, à medida que eu vou tendo a oportunidade de ser quem eu sou, de conversar com quem eu converso, de influenciar e ser influenciado, É impressionante como nós temos a... Depois eu ativo de novo para vocês conversarem comigo. É impressionante como em alguns momentos a nossa vida não nos basta. A realidade não nos basta. Tudo nos sufoca, tudo tem um poder de atrofiar as nossas esperanças. É como se nós estivéssemos impossibilitados de nos resolver com a vida que nós temos. E aí a gente começa a querer inventar outras. Aliás, a arte é isso, né? O artista é alguém altamente capacitado em criar mundos paralelos. Cria-se mundos paralelos pela pintura, pela literatura que eu tenho aqui. Eu tenho escultura aqui também. Eu sou rodeado de estímulos estéticos que me fazem pensar bonito, que me fazem sentir bonito. Porque o artista, ele cria um mundo paralelo quando o mundo dele não o basta. Não lhe basta. Mas aí você poderia dizer, mas eu não sou artista, tá? E você tem a mesma necessidade. Mas talvez você não crie um mundo. Você visite os mundos que foram criados por outros. Que tiveram uma sensibilidade mais aguçada que a sua, que a minha. Por isso que nós usamos de arte, né? O tempo todo nós estamos, de alguma forma, buscando um elemento na vida, no mundo criado, que nos ajude a suportar o momento presente. Algumas pessoas buscam isso nas drogas, até escrevi sobre isso. Aqui entra o texto, que de alguma forma foi uma resposta pública a esse meu amigo. Eu já tinha respondido particularmente, mas eu sempre gosto de pegar aquilo que me toca e partilhar com vocês, que estão tão unidos a mim, né? Por meio deste veículo. Escrevi. É por não suportar o peso da realidade que nos refugiamos temporariamente no que nos faz esquecê-la. Alguns se embriagam, outros se drogam, alguns se apaixonam, alguns poucos rezam. Eu opto por me aconchegar com livros, fé, música e amigos. No fundo, no fundo, todos nós temos um pouco sede de conto de fadas. Nessa vida perfeita, todos nós temos sede de um felizes para sempre. E porque temos a sede do felizes para sempre, a gente incorre nisso que o meu amigo disse. Como é difícil enfrentar a realidade de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Sim, o nosso encantamento com o conto de fadas nos coloca na perspectiva de um amor muitas vezes romantizado que nos põe para acreditar que nós vamos encontrar todas as felicidades, todas as delícias em alguém. Sim, nós vamos conseguir encontrar a felicidade em uma outra pessoa. Aquela pessoa vai chegar na nossa vida e vai nos inundar de sentidos, de sentido, de motivos. Claro, os outros sempre trazem coisas boas para nós, ou não. Podem trazer coisas desagradáveis. O fato é que todas as vezes que nós temos um encontro com alguém que provoca em nós esse encantamento, de alguma forma a gente cria uma expectativa de que a gente vai ficar mais feliz porque aquela pessoa chegou. Mas nem sempre, e o meu amigo tem razão, nem sempre os que chegam estão até sabendo dessa expectativa que nós estamos julgando sobre ele. Aquilo que chegou só chegou para participar, mas ele não chegou para carregar o ônus de nos fazer felizes. Ele não chegou e nem tampouco ele assinou um documento com a gente de que a partir de agora a nossa felicidade dependerá dele ou dela. não, só deveria existir o encontro, a gratuidade do encontro. E o que vai acontecer depois que nós estamos juntos, nós não temos controle. Pode ser que seja uma amizade para a vida inteira, pode ser que seja uma amizade temporária. Sim, porque as vezes nós temos isso, tudo que a gente vai viver, a gente vai com aquela ânsia de que será eterno. Não é, não é eterno. Nós somos insuficientes, tudo em nós termina, tudo em nós acaba, até quando nós nos empenhamos e fazemos de tudo para ir até o fim. E a gente precisaria até ter essa simplicidade do desprendimento. Eu acho interessante que no cristianismo nós somos convidados a viver um desprendimento evangélico que passa pela pobreza material também, de você não ser propriedade das coisas. Mas é também uma pobreza, pobreza no bom sentido, um despojamento de expectativas. O outro chega à minha vida, mas eu não quero jogar sobre ele todas as expectativas de que ele me fará feliz, de que ele será isso, de que ele será aquilo. Não! Como eu dizia, nós sempre temos o formato perfeito na nossa cabeça, as nossas idealizações. Então a gente acabou de fazer uma amizade e a gente já está pensando que aquela amizade vai ser para a vida toda. Às vezes não é. Existem pessoas que passam pela nossa vida para cumprir uma missão, não são para ficar. Elas não passaram para ficar. Não é que elas estão passando sabendo que não ficarão. O próprio desenlace dos acontecimentos vai nos mostrar quem veio para ficar e quem veio só para desempenhar aquela função. Você já imaginou se você tivesse que ficar na vida de todo mundo, o que você passou? Você não teria tempo. Você não seria nem honesta na administração dessas amizades. Então existem pessoas que a gente fica próximo de um tempo, a gente intensifica aquela convivência, muita coisa acontece. De repente o próprio remanso da vida vai fazendo com que um certo distanciamento aconteça, perca aquela intimidade, aquela rotina de encontro, aquela proximidade que antes era tão estreita, deixa de ser daquela forma. Mas também não é que você passa a querer mal aquela pessoa. Não! Passou! Continuam a querer bem, mas não há mais a mesma proximidade. Eu sei que há pessoas que se apegam ansiosamente a tudo aquilo que vivem, a frase do pequeno príncipe tão mal interpretada, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não, não é. Tudo é muita coisa. Nós não temos nem corpo para dar conta de uma rotina, de cuidar de tudo aquilo que a gente cativa. Nós não temos horas. É muita demanda para um corpo só. É muita vida para um corpo, para uma vida só. É muita história para ser cuidada. É muita gente para ser cultivada. Não damos conta disso. Então, a frase é bonita, sim. Ela é significativa, sim. Mas tenhamos um filtro por onde essa frase possa passar e a gente aplicar na realidade com um pouco mais de consistência e com um pouco mais de maturidade. Tá bom, eu cativo muita gente. Você cativa muita gente. Mas você sabe que é humanamente impossível cuidar de todo mundo que você cativou. Então, aplique a frase do pequeno príncipe aos seus vínculos mais próximos. Descubra onde é que você tem mais responsabilidade, onde é que você tem que estar mais presente por causa de algumas obrigações que a vida nos impõe, mas também por causa de algumas escolhas que nós fizemos. Mas liberte-se dessa história de que você tem que cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Não existe. Ninguém dá conta disso. Esses projetos são românticos. São idealizados. Eles não se aplicam nem a nós humanos. São frases de efeito que não vão se aplicar à nossa realidade. E aí, quando você passar pela vida do outro, nunca, nunca aceite essa coisa de que a felicidade dele vai depender de você. Ou que a sua felicidade vai depender do outro. Não, a maturidade nos leva a entender que, quando nós passamos um pela vida do outro, nós vamos construir elementos juntos de realização. E isso é amor. Isso é fraternidade. Isso é solidariedade. É quando você identifica que, na sua passagem pela vida das pessoas, você conseguiu construir vínculos fecundos naquele momento. Digamos que você trabalhe numa farmácia, você é atendente. Aquela pessoa entrou para comprar um medicamento. Olha como é lindo isso. Ela não está ali indo comprar um supérfluo. Aquele medicamento está intimamente ligado à qualidade da vida que ela precisa ter. E que, temporariamente, a doença retirou. Faz toda a diferença você atender sabendo disso. Eu sei que vai ter dias que você vai para a farmácia trabalhar mal-humorada, cansada, preocupada com essa pandemia, com o crescimento novamente da doença. Mas eu tenho certeza que você é capaz de acender dentro de você, isso que eu estou dizendo. Que é quando você toma consciência de quem você é. E você pensa, eu serei a melhor atendente de farmácia que o Brasil tem hoje. Porque, para mim, é importante passar pela vida das pessoas, no momento de fragilidade delas. Ou, se elas não estão levando o remédio para elas, elas estão levando para alguém que elas amam. Eu quero passar com o meu sorriso, com a minha presença purificada. Eu não quero deixar ali absolutamente nada que possa ser um peso a mais do que aquela pessoa está vivendo e levando. Olha como isso é bonito. E se você se tornar responsável por aquilo que você está atendendo? Por aquele que você está atendendo? Você particulariza o conceito do pequeno príncipe, aplica de maneira concreta, e se livra daquela coisa, daquele fardo que parece nos impor, que nós somos responsáveis por tudo e por todos. Não. Não devemos passar pela vida um do outro com essa pretensão de que nós vamos fazer o outro feliz, ou que ele vai nos fazer. Esse dever é pessoal, é um dever de casa, é igual trabalho em grupo. Não adianta você entrar no grupo e querer que o grupo te entregue o resultado. Não. Mesmo porque a aprendizagem não vai depender do seu nome no trabalho e nem tampouco da nota comunitária que o professor dará. O trabalho é para nos fazer aprender um conteúdo. Um dia esse conteúdo vai lhe fazer falta. Mesmo que os outros tenham feito o trabalho e colocado o seu nome. é um dever de casa, do qual nenhum de nós pode se livrar. Esse meu amigo, quando falava, ele é muito reflexivo, é sempre reflexivo. Ele é muito fecundo. Eu tenho certeza que quando ele me falava dessa angústia dele, de perceber que voltou de alguma forma a pensar que alguém pode fazê-lo feliz, ele já chegou a esse ponto várias vezes. Ele já chegou a esse lugar da reflexão inúmeras vezes. Não é um lugar novo que ele está visitando. da mesma forma como você também. Quantas vezes na sua vida você desenvolveu a ilusão de que o outro poderia lhe fazer feliz e depois ficou extremamente frustrada. Por que o outro não correspondeu? Por que o outro lhe traiu? Por que o outro não ficou até o fim? Por que o outro... Mas e aí? O que sobrou da edificação que é você? Antes de eu receber os acabamentos, eu tenho que ter um alicerce. E o alicerce nunca, 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 nunca é construído na parceria. É sempre na solidão. Claro, eu não estou falando da formação humana, que nós vamos receber influências dos pais e das mães. Não, eu estou falando dos tios, de todo mundo que nos rodeia, dos professores. Toda a nossa formação é sempre comunitária. Eu estou falando dessa construção da felicidade que passa pelos outros necessariamente, mas que é uma responsabilidade única e exclusiva sua. Porque felicidade depende de escolhas. das escolhas que você faz. Quando você começa a ter um vínculo com alguém, você ali no início, você ainda é livre para acreditar, para pensar que aquela pessoa não tem nenhuma obrigação com a sua felicidade. Se por acaso ela quiser participar, seja bem-vinda, que bom que veio. Mas ela não tem obrigação. Eu costumo dizer que algumas obrigações sanguíneas são inevitáveis e a gente faz questão de vivê-las. Eu acho a coisa mais linda a gente cuidar dos nossos pais até o fim. Eu acho lindo. Mesmo que eles tenham sido ingratos, mesmo que eles não tenham acertado com a gente, é lindo. Se hoje nós estamos aqui porque nossos pais cuidaram de nós, então é lindo a gente cuidar deles até o fim. Mas depois, os outros vínculos que a gente julga obrigatórios, só se houver significado. Só. Ah, ela é seu irmão, tá? Não vivemos como? Muito cedo a gente deixou de se escolher como irmãos. Filho é a mesma coisa. Eu sei que no coração de uma mãe nunca se apaga a lembrança de um filho. Nunca. E é por isso que esse amor é tão simbiótico. No coração de um pai, a mesma coisa. Mas deixa de ser, de cultivar vínculo para você ver. Em pouco tempo se transforma em parente, se limita a ser um parente dentro de casa. Deixou de ser pai há muito tempo, deixou de ser mãe há muito tempo. Por quê? A vida foi nos separando, foi nos separando, foi nos separando. E a gente esqueceu que vínculo todo dia você tem que voltar e cultivar. A mãe que quer ser feliz a partir da felicidade do filho. O pai que quer ser feliz a partir da felicidade do filho. Como é difícil isso, meu Deus do céu. Eu sei que como pai, eu ficaria muito feliz de ver o meu filho fazer o que me faria feliz. Mas seria um baita egoísmo da minha parte. Um egoísmo disfarçado, né? Eu querer impor ao meu filho as minhas vontades. Ou então, observá-lo e compreendê-lo como um lugar da minha satisfação pessoal. Não. Eu sou responsável pela minha felicidade. Sou eu que tenho que viver os meus sonhos. Não é meu filho que vai viver por mim. Eu não tenho a obrigação de viver os sonhos dos meus pais. Eu não tenho a obrigação de realizar os sonhos dos meus pais. Eu só vou realizar os sonhos deles se coincidirem com o meu. Mas você pode falar, mas isso não é egoísmo? Não. É exercício de autonomia. É maturidade. E maturos nos pedem que nós realizemos os sonhos deles. Mas eu, se estou num estágio de maturidade, serei o primeiro a dizer, a senhora está sendo imatura em me pedir que eu realize os sonhos da senhora, porque isso é uma responsabilidade da senhora, não é minha. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de passar a limpo os sentimentos que nos envolvem, estou esperando que alguém me faça feliz, estou esperando que alguém venha realizar os meus sonhos. Igual naqueles programas, agora não tem mais, né? Antigamente tinha dia de princesa, dia de sei lá o que, batia na porta da casa da pessoa, aquela limusine na porta, aí mudava tudo naquele dia, e levava a princesa para passear e para isso, para aquilo. Isso vai ficando no imaginário da gente, né? Pelo amor de ser princesa por um dia, não. É melhor ser operário honesto a vida inteira. E você constrói o seu dia de princesa, você se dá o seu dia de príncipe, aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe realiza. Você ter a satisfação de buscar o seu prazer, aquilo que na vida aguça o seu desejo, seja o prazer intelectual, seja o prazer da vida, de você viver bem, de você, mesmo com simplicidade, ter o lugar que lhe aconchega, de voltar para casa, de encontrar aquelas pessoas. No texto que eu escrevi, eu dava o exemplo das pessoas que não conseguem suportar a realidade, porque todos nós temos dificuldade de suportar a realidade, mas algumas pessoas extremam essa incapacidade mediante a busca de drogas, a busca do alcoolismo, a busca de uma prostituição socializada, que é um termo que eu gosto muito, para justamente dizer, quando uma pessoa declara ao corpo a condição de praça pública, de lugar que não é respeitado, que não é amado, que não é cultivado, é duro, é triste isso, quando uma pessoa se sente objetificada, porque muitas vezes, em nome dessa liberdade sexual, as pessoas esquecem completamente do valor do corpo, de ser um lugar a ser preservado, um lugar de amor próprio, primeiramente, o meu amor próprio me faz ter um cuidado comigo, de não me expor às doenças venéreas, de não me expor a uma sexualidade que vai ser uma porta aberta para a promiscuidade que adoece, adoece fisicamente. Então, existem muitos subterfúgios que nós usamos quando a gente não suporta a realidade. A gente bebe, a gente se droga, a gente vive em mundo paralelo, você conhece muita gente assim, certamente já fez esse caminho mais curto em alguns momentos da sua vida, quando tudo parecia difícil, tem gente que se entope de remédio, tem gente que faz de tudo para esquecer a vida, quer dormir o tempo todo, quando na verdade tudo isso é um pecado que nós cometemos contra nós. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo para vocês uma coisa que é fácil, ou você acha que para mim é lindo e maravilhoso todo dia, não é, há dias que são pesadíssimos. Eu tenho, com toda sinceridade, vivido, sem medo de errar, nesses 49 anos que eu já vivi, eu nunca estive tão no eixo da minha verdade, tão consciente do meu papel, tão tranquilo em relação a tudo que eu preciso enfrentar, tão em paz com a minha doença, com a minha síndrome do pânico, com o meu processo de picos, de euforia, de tristeza. o que é bom em tudo isso, e essa é uma característica minha desde pequenininho, que eu nunca perco o humor, mesmo quando eu estou muito triste. Então, eu estou muito, muito feliz nesses últimos tempos. A minha decisão no ano passado de parar com a correria que eu vivia e ter essa vida que eu sempre sonhei ter, que é uma vida de ficar mais em casa, de cuidar eu mesmo das minhas coisas, de eu ter tempo para ler os livros que eu sempre quis ler e não conseguia. Eu consegui alimentar o meu intelecto com as minhas buscas, com as minhas pesquisas, com os meus estudos, alimentar os meus sentimentos. Gente, como é importante para mim hoje sair duas vezes ao dia e passear com os meus bichinhos, com as minhas crianças aqui em casa. Eu tenho uma dificuldade de chamar os meus bichos de cachorro. Não sei se porque quando era lá em Milas a gente chamava uma pessoa que a gente não gostava e chamava mas deixa de ser cachorro. E é horrível. Então soa muito mal em mim, sabe? Eu sei que é uma bobagem, mas eu não consigo falar os cachorros. Eu sempre pergunto para a TEC, até que as crianças estão bem, a maneira que eu tenho de fugir do termo cachorro. Mas o simples fato de ter tempo para estar com eles, de celebrar as minhas missas, de ter uma vida mais leve, mais oração, mais reflexão, mais tempo para criar. Estou escrevendo tanto, estou produzindo tanto e com uma alegria enorme, diminuindo, já estou na fase de praticamente de retirar o meu último antidepressivo. Estava falando com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma grande amiga, que é essa grande psiquiatra. Eu estava comentando com ela, ela estava me ajudando um pouco nessas decisões. E depois que eu comecei a fazer o tal do desmame da droga, eu estou me sentindo melhor, é como se eu estivesse mais em mim. Olha, eu não estou motivando ninguém a parar, pelo amor de Deus. Medicação existe para ser tomada. O que eu estou dizendo é que em um determinado momento da minha vida, eu tomei uma decisão e nem sempre todo mundo tem o direito de fazer isso por questões financeiras, por questões de trabalho, por questões familiares. Eu sou sozinho, eu não sou casado, eu não tenho filho, eu sou um homem livre para decidir o que eu quiser. Então, ao tomar uma decisão favorável, mudar a minha rotina, eu comecei a dar mais saúde para a minha vida, trazer mais saúde para a minha mente. e a primeira coisa que se acende quando a gente fica bem e fica lúcido é a gente retirar do outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Isso é um exercício de lucidez. O outro não tem obrigação. Ah, mas ele casou comigo, ele só casou. A felicidade vocês vão construir juntas, juntos e o seu dever de casa continua sendo o seu. Não é o fato de você agora ser uma mulher casada, ser um homem casado que lhe retiram da necessidade de fazer o primeiro movimento da realização humana. Depois vocês se dão as mãos e vão juntos. Mas num primeiro momento é você que se resolve. Não é em parceria. A parceria vem depois que você já fez o seu dever de casa, que você já se livrou dessa ilusão de que você poderá encontrar amparo emocional em alguém a vida inteira. Não. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem. Porque é assim. Ah, mas por que que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade. É uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo. e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla a vida. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, ó, estou andando mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela. O que costuma dar certo. O que costuma dar errado. o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, ó, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada que vai me colocando ao lado da vida num paralelo com a vida e vou pensando é assim que a vida gosta. Eu vou lá. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E aí você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente acha essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Que ilusão. Transgredir é obedecer. Obedecer a vida. O movimento dela. Tá cansado? Transgredir é descansar. Já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Tá precisando ficar calado? Fique. Nesse tempo em que todo mundo fala transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Não. transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí tudo aqui ó vida tá passando aqui do lado eu vou observando ela não vai se curvar a mim não adianta eu chorar ela não muda quando eu choro ela não fica mais boazinha quando eu reclamo ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre escasseado vilipendiado não ela continua ela vai ela segue ela tem o seu caminho ela tem as suas regras e não está nem um pouco interessado interessada no que nós estamos achando ou pensando dela ela é dona eu sou um súdito você é súdito da vida a vida tá aqui ó e a sombra dela é a morte é a mesma coisa não são duas entidades tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades a vida e a morte não é um movimento só quando eu respiro eu faço um movimento de vida que é o primeiro que eu fiz e faço o último já parou pra pensar nisso quando você nasceu você fez isso começou e você vai terminar assim ó eu vou terminar assim ó e não se renovará então é o mesmo movimento vida e morte aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver aquilo que nos faz viver também pode nos matar estamos aqui a vida tem as suas regras e uma regra é essa ninguém tem obrigação de nos fazer felizes o que a felicidade em conjunto compartilhada vivida aqui ó nessa experiência linda de sermos um pelotão de gente e dependendo da ambiência afetiva dependendo da disposição que você tem de cuidado que você cativa você tem igual Roberto Carlos um milhão de amigos ai que cansaço que me dá só de pensar mas tem gente que tem eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar dá muito trabalho ter um milhão de amigos mas aí você que escolhe você que sabe qual é a quantidade que você aguenta o tanto que você dá conta de cuidar e faz faz a sua escolha seja amigo de um milhão de pessoas mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas perto próximas a você mas não se iluda chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que será oferecida pelos outros mas por você mesmo é o que você se dá em última instância que conta é o que você se oferece é o que você está se dando neste momento é o que você está alimentando neste momento é o que conta é o que fica é o que basta eu espero que a minha conversa com meu amigo que me motivou tanto hoje a pensar sobre tudo isso possa de alguma forma ter alguma utilidade para você eu não sei mas pode ser que você se sinta muito sozinha sozinho com as suas questões é muito comum nos dias de hoje a gente não ter com quem conversar é muito difícil eu costumo dizer que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida não é a do corpo não é a sensação de ter um corpo solitário não a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é a gente não ter com quem pensar é a gente não ter com quem dividir o que a gente sente a gente não ter oportunidade de sentar ao lado e sem dizer muitas palavras sem articular muitas coisas a gente ter a oportunidade de dizer assim nossa você não sabe o que eu passei hoje e o outro querer ouvir mais bonito minha gente o outro querer entender vocês já me escutaram falar tantas vezes eu gosto muito do significado da palavra entender entender entrar um na tenda do outro então se eu quero entender você eu entro na sua tenda eu vejo a vida pelo seu foco pelo seu ambiente se você quer me entender você entra na tenda comigo você vai observar o mundo a partir do meu lugar ai isso é muito bom meu Deus do céu quando você se sente entendido quando você não precisa ficar multiplicando as palavras para o outro ter acesso ao que você está sentindo o que você está pensando então é muito salutar quando a gente constrói uma intimidade assim eu continuo o primeiro responsável pela minha felicidade mas eu encontro pessoas que se dispõem a viver comigo essa busca e essa procura e esse entendimento não é então quando eu me sinto solitário qual é a pior solidão que me atormenta é às vezes não ter com quem pensar que eu acho que é um pouco a solidão do meu amigo quando no meio da tarde do nada quando todo mundo está trabalhando às 15 horas e 26 minutos do dia ele resolve me mandar isso é a solidão do pensamento é a solidão talvez a pior quando você se casou com um homem com uma mulher e você dorme na mesma cama a vida inteira e você sente que não dá nem para pensar alto porque seu mundo não interessa ao outro o mundo do outro não lhe interessa seus sentimentos não interessam a ninguém aquela casa cheia de gente e você tão solitário com a sua dor e você tão tão sozinho com as suas mágoas com seus ressentimentos e ninguém ali disposto de alguma forma aproximar-se tá bom quando nos falta isso criemos os caminhos para que a gente tenha condições de chegar pelo menos a um pequeno entendimento que nos faça suportar o momento por isso que eu estou dizendo pode ser que você experimente a pior de todas as solidões que é do pensamento você não ter a oportunidade de ter alguém que lhe escute alguém que não se interesse por você eu sei que é difícil eu sei que é muito difícil por isso que eu tenho criado toda e qualquer oportunidade para a gente poder conversar que para mim também faz bem sabe eu nunca me esqueço apesar de aqui nas redes sociais o meu perfil ser muito descontraído aliás eu às vezes fico vendo os vídeos da campanha eleitoral dessas personagens que eu resolvi fazer até eu tenho vergonha eu me sinto um pouco ridículo mas eu fico pensando eu sou o primeiro que rio disso eu sou o primeiro que estou achando graça dessa história então o humor que eu sei que não está agredindo ninguém é uma forma que a gente tem de estabelecer esse encontro de você ficar à vontade comigo de você ter uma oportunidade de me compreender como um homem que tem os mesmos sofrimentos que você que tem as mesmas percepções que tem as mesmas angústias e eu fico muito feliz porque as pessoas que me seguem também são muito bem humoradas acho que já fizemos um processo seletivo vocês entram na brincadeira não me desconsideram por isso não me tratam não me consideram menos padre por causa das minhas brincadeiras e eu dou muita risada também eu rio junto com vocês pra mim é um lugar de encontro é uma oportunidade linda que a gente tem de construir vínculos de construir fraternidade o humor é uma ferramenta que nos aproxima muito então estar aqui com vocês de alguma forma conversar participar nesse espaço que vocês me permitem é um prazer inerável porque eu também fico abastecido quando converso com vocês quando eu tenho a oportunidade de dividir a minha vida com vocês e do fundo do meu coração a mim desde muito menino todas as dores do mundo me tocam muito 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 facilmente eu vivo tudo aqui muita flor da pele eu não sou um cara que guarda pra sentir depois não a vida me impacta o tempo todo e as dores das pessoas as dores das pessoas elas são minhas também por vocação mesmo é impossível a gente ser padre e ficar indiferente ao que as pessoas sofrem primeiramente uma preocupação social que eu faço questão de não ficar fazendo propaganda disso porque eu sou muito fiel ao conselho evangélico o que a sua mão direita faz a sua esquerda não precisa ficar sabendo tem o pavor de ficar colocando caridade misericórdia na vitrine não acho que seja a maneira mais inteligente de fazer o bem ao outro claro existem coisas que a gente precisa divulgar porque precisa da ajuda de vocês precisa da conscientização de vocês mas nós temos trabalhos lindos Brasil afora fora do Brasil nós temos trabalhos na África que a gente ajuda a manter com as nossas peregrinações tantas coisas bonitas em parceria com a comunidade obra de Maria com a canção nova então como padre eu sei do meu papel e eu sei que o que às vezes você precisa é de alguém que lhe escute ou que é alguém que fale com você e só a minha participação só é válida na sua vida se for para lhe despertar para lhe acordar primeiramente para você ter a consciência de que você é o primeiro responsável pela sua felicidade você é a primeira responsável pela sua felicidade e se por acaso precisar de mim quero estar sempre aqui sempre com o compromisso de nunca permitir que as minhas redes sociais que o meu lugar de encontro com vocês possa ser um obstáculo à felicidade à realização humana que você tanto precisa que você tanto merece aqui a Sueli acabou de dizer padre isso está acontecendo comigo escuto todo mundo e ninguém me escuta pois é minha filha a gente precisa criar os espaços para a gente ser ouvido pelo menos por alguém de vez em quando nós temos necessidade e aqui no início não sei se você estava Sueli nós falávamos da necessidade de criar o escape a gente deu o exemplo algumas pessoas buscam o escape na droga na violência na prostituição socializada buscam o escape no álcool e a gente estava dizendo que a gente tem mil escapes maravilhosos a gente se embriaga de amigos a gente se embriaga de boa literatura a gente se embriaga de música porque é isso que a gente precisa fazer tantas coisas maravilhosas aqui a nossa disposição tantos artistas maravilhosos que criaram obras espetaculares únicas para nos fazer sair de nós e não ficar alienados né que as vezes a gente tem a impressão de que o sair de nós é para ficar lá eternamente não é igual a subida a um monte de tabu que os discípulos tiveram a tentação de sair Senhor vamos armar para nós aqui algumas tendas nós armamos algumas na intenção dos nossos profetas dos nossos ancestrais e a gente fica aqui o resto da vida a gente nunca mais desce para a planície e Jesus disse não a gente sobe é para refazer o espírito e depois a gente desce para conviver melhor com aqueles que precisam de nós meus queridos que Deus abençoe a nossa vida o nosso coração se você acha que esse conteúdo foi importante para você e pode ser para alguém eu vou deixar aqui no feed e você recomenda que Deus abençoe muito vocês e que nunca lhes falte esse primeiro movimento que lhe faz ser o primeiro responsável pela sua felicidade mas também que nunca lhe falte a bonita oportunidade de você partilhar isso de receber e de oferecer também caminhos para que os outros sejam felizes também da mesma forma como você deseja derrame sobre a sua vida sobre o seu coração a bênção e a proteção do céu do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Obrigado meu povo querido muito obrigado